Terra querida de vales e montanhas De um povo acolhedor Em cada rosto há esperança De vitória, justiça e amor Do solo fértil brotam-se riquezas Suor do trabalhador São Francisco de Assis abençoa Abençoar-nos com o amor São Francisco, cidade amada Aos que te ergueram, gratidão Que o futuro seja de glória Que a nossa história fique no coração São Francisco, cidade amada Aos que te ergueram, gratidão Que o futuro seja de glória Que a nossa história fique no coração Matas e serras, migrantes desbravaram Muita fé e união E ao entorno da capela Uma nova civilização São Francisco de esteiras e coragem Nossa história se surgir Hoje São Francisco do glória Aos que te ergueram, gratidão Que o futuro seja de glória Que a nossa história fique no coração São Francisco, cidade amada Aos que te ergueram, gratidão Que o futuro seja de glória Que a nossa história fique no coração Música 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 Música